Saudações militares, hoje estou aqui pra gravar um vídeo que vai ser um pouco estranho pra mim, porque ontem, né, Natal, pra variar, o meu fone antigo pifou, mas hoje o plano é simplesmente um recrutamento, só que esse daqui vai ser o primeiro recrutamento que eu vou fazer, sendo um candidato. Eu não fiz durante a véspera e no Natal, na véspera eu acho que eu fiz, mas no Natal eu não fiz, porque eles disponibilizaram, né, uma... um tipo de descanso pra quem estava aproveitando o tempo com a família, e eu vou ver se eu recrutou alguém aqui. Enquanto isso, eu vou apenas esperar. Ok, achei dois cidadãos que queriam ser recrutados, vou agora já anotar eles, inclusive eu anoto após o scanner, né, porque caso algum deles tiver que sair, eu não tenho que resetar tudo. Enfim, sigam... Ah, inclusive, PPA, cedido. Vontade. PPA cedido. Cedido. Dois sargentos querendo assistir o meu recrutamento. Beleza. Sigam-me em fila. Vamo lá. Geral. Podem vir. Faz um tempo que eu não recruto. Parece até uma experiência nova. Vamo lá. Quem... Eu tocar passe pelo scanner. Põe a mão. Pode passar. Tá. Certo, o tu tá limpo. Onde é que ele foi? Ah, tá, ele tá ali. Agora passe você. Certo, os dois estão limpinhos. Certo. Venham. Faz um tempo que eu não faço um recrutamento onde estão todos limpos, né. Eu vou naquele ali porque eu gosto de ficar um pouco mais longe da entrada, porque caso venha algum, sei lá, corrupto matar todo mundo. Pelo menos eu tô na distância pra o treinamento não ser interrompido. Treinamento não. Recrutamento. Perdão. Venham. Neguem todos os outros pedidos, sargentos. Eu acho que aquele sargento até queria ir. Que buzina é essa, inclusive, que eu tô conseguindo ouvir? Bom, independente. Vamos iniciar o recrutamento, galera. Tá, vamos lá. Prancheta. Eu vou anotar os dois. E agora está na hora das regras, galera. Associação e cidadão, sejam bem-vindos ao quartel do Exército Brasileiro. Chamo-me Gave Master e serei responsável pelo alistamento militar. Fiquem atentos e não atrapalhem as instruções, pois é importante que aprendam tudo o que for dito aqui. Eu vou esperar passar um pouquinho. Inclusive, eu percebi que tá literalmente todo mundo vendo esse recrutamento. Vamos lá. Regras básicas. PPA. Bom, negado. É estritamente proibido ser de outro órgão militar brasileiro, pois é considerado traição. Que legal os dois se saudando. Proibido desrespeitar qualquer militar sendo subalterno ou superior. Utilize a gramática, pontuações, acentuações, letra maiúscula e minúscula em caso de dúvidas é recomendado estudar sobre. Vou até tirar uma print, que eu não sei o que tá acontecendo aqui, tá todo mundo em volta. Vamos lá. Proibido abreviar as palavras. Exemplo. Beleza. Tamo junto. Gírias que não sejam militares são proibidas. Exemplo. Suave. Firmeza. Dentre outras. A disciplina militar é obrigatória em nossa instituição. Eu sou o único recrutamento que tá acontecendo. Apenas militares de patente cabo ou mais podem comprar armamentos. Aí. Caso não cumpra com alguma punição solicitada, será exilado de forma imediata do exército brasileiro. Sempre utilize os pronomes com o superior, exemplo senhor ou senhora. Não é permitido pedir ou perguntar sobre treinamentos e exames, caso o contrário será punido. Inclusive, é muito bom que todo mundo que tá assistindo o vídeo leia isso daqui, né? Porque isso são dicas de como ter uma ótima conduta. Inclusive, isso são literalmente regras, né? Que você tem que levar em consideração. É totalmente proibido perguntas pessoais. Caso faça, será punido. É obrigatório utilizar o fardamento correto. Caso seja VIP, poderá personalizar com o tema militar. E por último, é obrigatório ser fluente do português militar como brasileiro. Eu não sei nem o que dizer disso que eu acabei de falar. Eu consegui inverter tudo. É obrigatório ser fluente do português brasileiro como militar. Gente, eu sinto muito. Português militar como brasileiro não existe. Alguma dúvida? Responda com não senhor ou sim senhor. Ótima assistência, cargento. Não graduado, não senhor. O senhor, inclusive, ó. Senhor com letra maiúscula. Cidadãos. Minúscula. Como é que eu errei isso? Eu falei minúscula em voz alta e eu consegui escrever errado aqui na minha frase. Beleza. Comandos de resposta. Os comandos são separados para evitar dar tags nas frases. Direita vou ver, você deve se virar à sua direita. Então, ó. Pão. Esquerda vou ver. Opa, nem consegui clicar. Você deve se virar à sua esquerda. Hum. Assim. Aí tu fica pra frente. Aqui, reta guarda vou ver. Você deve se virar ao lado inverso de sua posição. Então, pra cá. E aqui, no seis. Vão, guarda, vou ver. Tem que voltar pra tua posição inicial. Alguma dúvida? Não senhor. Ó, falta o Samuel responder e eu já posso continuar. Não senhor. Não é necessário o asterisco. Mas eu acho que o primeiro sargento vai corrigir. Vamos ver. Se ele não corrigir, eu corrijo porque tem que ser corrigido, né? A gente tem que dar dica pro cidadão pra ele não ter má conduta quando ele entrar no exército. Tem o asterisco. Apenas não senhor. Beleza. Formações. Formação. Você deverá ficar nesta linha cinza-branca em posição de ombro a ombro. Fila única. Você deverá realizar uma única fila atrás do instrutor. Mantenha o espaço de uma pessoa. Cunha. Você deverá realizar uma formação em formato de V atrás do instrutor. E as formações são bastante utilizadas para a organização de filas ou posições. Há alguma dúvida? Inclusive, eu vou aproveitar e pegar o meu celular pra utilizar como timer daqui a pouquinho. Já volto. Ok. Tô de volta com o meu timer. Que será, né? Mais um cronômetro do que um timer. Mas, beleza. Não senhor. Senhor. Ó. Senhor. Com esse minúsculo. Beleza. Marchas. Preparar pra marchar. Você deve ficar atento para marchar. Marchem. Você deverá marchar atrás do instrutor sem ultrapassar os colegas ou correr. Ih. Virou adubulado. Por que o sargento tá tacando bola de neve na gente? Alto. Você deverá parar de marchar. As marchas devem estar organizadas mantendo o espaçamento, andando e sem ultrapassar os outros militares. Há alguma dúvida? Espera todo mundo responder. Beleza. Tá. Certo. Os dois fizeram bem certinho. Parabéns. Comunicações. Continência. Preste continência. A vontade. Retire seu comando de mão podendo mover-se. Descansar. Coloque suas mãos pra trás. E por último. Sentido. Apenas retirar e ficar imóvel. PPF. Permissão para falar. PPA. Permissão para assistir ou auxiliar. PPS. Permissão para sair. Daí um deles pede agora, PPS. Eu já tive o recrutamento onde isso aconteceu. Eu fiquei bem triste depois. Essas são utilizadas para facilitar a comunicação em base. Isso é. Alguma dúvida? Não, senhor. Samuel. Beleza. Vamos continuar, então. Comandos falsos. Comandos falsos são reconhecidos devido aos erros gramaticais ou letras em falso. Esquerda vou ver. Fila única. E assim vai. Perdão. Eu tive meio que um Parkinson na minha mão e eu cliquei duas vezes. Vamos lá. Jumping Jacks. Polichinel. Jumping Jacks fazem parte do treinamento físico e também são aplicados em militares que cometem algum tipo de delito em base. Os JJs devem ser em caps lock, todas as letras em maiúsculo, utilizar acentos e exclamação separada. Isso é uma coisa que muitas pessoas sempre acabam se perdendo na hora que eles vão fazer JJs. Tem que sempre deixar a exclamação separada. Uma quantia de números naturais é solicitada e o militar deverá fazer em ordem sem burlar ou escrever de forma incorreta. Nesse caso, vamos lá, ó. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. E assim por diante. Eu vou deixar eles negarem, porque eu acho que dois já tá mais do que o bastante. Capacitação de patente. A capacitação de patente é a meta necessária para um militar ser promovido, podendo ser em dias e também com suas funções. Cada militar tem uma CDP diferente, onde seus deveres são definidos por categorias na hierarquia militar. Os militares com o passe VIP têm a CDP reduzida a partir da patente terceiro sargento. Portanto, conseguem ser promovidos mais rapidamente. Alguma dúvida? E essa daqui é a última dúvida, que eles terão por enquanto. Porque daqui a pouco nós iremos para a parte do parkour. E eu vou tirar o rádio. Será que aquilo ali é só o hino do Brasil, mas de qualquer jeito? Beleza. Agora, pra cá. E vamos de fila única. Aquele ali já tinha saído da formação. Ei, recruta. Ele tá girando a impressão minha. Preparar para marchar. Marche. Espero que eu não tenha ninguém... Tá, tem alguém ali, mas... Ó, tão terminando, ó. O cara conseguiu passar. Meu Deus. Mas já passou... Olha. Foram rápidos, hein? Beleza. Vamos lá. Autoformação. Depois eu tenho que anotar o nome das duas pessoas que estão auxiliando. Inclusive. Eu acho que uma delas foi embora. Beleza. Eu vou pegar aqui o texto que eu preparei pra esse momento especificamente. GPS, treinamento físico. Opa. Cedido. Temos que passar desse parkour da linha verde à linha vermelha. Se caírem em volta do início, terão um minuto para passar. O timer já tá comigo. Linha verde. Ao meu disparo. Vocês vão ir... Já. Tá. Ih, volta. Vamos ver, tu. Hum, pode ir voltando. Certo. Ih, um caiu. Tá. O outro tá indo forte. Ih, nossa. Na última partezinha. Volta. Vamos. Eu não vejo muito problema neles errarem na primeira parte, ok? Eu até permito que eles passem se eles errarem aqui no iniciozinho. Ó, agora ele tá indo correndo porque ele sabe que falta pouco tempo. Ó, 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 ó. Tá indo, tá indo, tá indo. Seis. Ah, já era. Eu vou esperar aqui agora. Beleza, o tempo acabou. O tempo acabou. Vamos para o próximo parkour. Vamos lá. Fila única. Preparar para marchar. Marche. Alto. Formação. Esse aqui é um pouco mais simples. Eu não dou uma grande introdução, então, ó. Terão... Opa. Terão 40 segundos para passar a torre. Escolham um lado. Então, de novo, mesma coisa ao meu disparo. Olha aí. O meu teclado tá muito longe de mim, então eu não vou arriscar da outra maneira que eu fiz no outro vídeo. Vamos lá. Agora é só esperar eles. Ó, um deles tá indo perto. Eu achei legal a estratégia dele de dar um giro. Só que eu acho que a trava do shift facilita muito as coisas. Ó, esse aqui tá usando a trava do shift. Meus parabéns. Já vou anotar aqui na prancheta, na pontuação, que o nós é trampo passou a torre. Faltam 3 segundos, infelizmente o outro não vai conseguir passar. Mas não interessa porque a gramática é o que vale. Mentira, vou poupar o curvalho, sim. Mas eu vi que ele teve um desempenho bem bom no outro. E eu não vou deixar isso passar despercebido. Pode descer. Normalmente eu escreveria podes. Mas só o podes já tá de boa. Beleza. Fila única. Vamos ver se ele vai conseguir ver. Ó, o primeiro sargento foi avisar. Nossa, ele não tá... Pera aí, vamos esperar ele. Aê, deu. Vamos lá. Preparar para marchar. Marchem. Sabe o que eu tenho que fazer numa hora dessas? Eu tenho que fazer um comando falso. Inclusive, tem alguém que vai ficar aqui. Ah, e é um candidato. Que legal. Obrigado. Muita gentileza sua. Alto cunha. E o outro que eu tô? Que eu tô. Imaginei. Eu disse que não ia levar... Ok. Beleza. Candidato, o outro deu reset. Nossa senhora. Sargento. Peço que fique no fundo da print. Em cima da caixa. Opa, da caixa. Beleza, valeu. É nóis. E vamos com continência. Continência. Deixa eu só... Aí, pronto. Eu tava esperando o da caixa desaparecer. Beleza. Agora eu tenho a print aqui tirada. Meio... O que rolou? Tá. Beleza. Agora eu vou dizer sentido. Eita. O que que tá rolando tiroteio dentro do... Tá, eu vou dar espaço pro subtenente vir. Fila única. Preparar para marchar. Marcha. Agora a gente vai pra parte final, gente. Podem ficar tranquilos. Se a gramática do cidadão atrás de mim for boa, ele passa. Vamos esperar que ele seja atrás de mim ainda, né? Aí, beleza. Alto. Fique em minha frente. Virado para mim. Beleza. Eu, infelizmente, preparo um textão. Então, talvez alguns não consigam ler. Mas, já que ele é de PC, eu confio que ele vai conseguir ler. Leia com atenção. E, já que ele tá sozinho, eu vou usar esse aqui. Será que terá dois minutos para escrever uma frase gramatical de, no mínimo, duas linhas? Quando terminar, fique na posição render-se e apenas envie quando eu tocar. Eu vou escolher um tema. O tema será... O que achou do recrutamento? Pode começar. E, eu já coloquei o timer aqui. Pronto. Já tem gente dando tiro pra cá. Aí, a gente tem que tomar cuidado. Pra vocês, o volume deve estar muito baixo, né? Eu abaixei pro BS. Vocês provavelmente não estão ouvindo nada. Não, olha. Eu tô parecendo louco. Olha, Kombi. Já que o outro sargento sumiu, eu vou anotar apenas o nome do primeiro sargento. Ou da primeiro sargento. Mas, sinceramente, eu acho que é eu. O cidadão ainda tem um minuto e doze segundos pra terminar a frase dele. Eu espero muito que seja uma frase boa, porque eu realmente acho que ele se daria bem aqui no exército. Ele pareceu bom nos parkouros. Por pouco que ele não passou o primeiro e passou a torre com facilidade. E tem alguém com a Kombi aqui dentro. O que rolou? Opa. Beleza. Pode desenviar. O recrutamento é maravilhoso. Ele pode fornecer muita gramática e muito conhecimento pelo deserto brasileiro. Estou muito feliz que cheguei até aqui. Eu acho que ele entendeu um pouquinho errado o que eu propus. Eu perguntei o que ele achou do recrutamento e não o que ele acha de recrutamentos. Mas, com isso dito, gramática muito boa. E passou. Eu não vou anunciar ainda, porque eu quero deixar mistério. Mas, ó. Em instantes saberá se foi aprovado. Eu vou pegar a prancheta. Meu Deus do céu. Olha o que rolou. Ah, inclusive o tempo acabou. Beleza. Gerar relatórios. Eu vou gerar o relatório de reputamento. Eu vou, inclusive, aproveitar. Gbaikachu. Beleza. Vou anotar esse nome. E agora eu vou continuar. Ali, vou enviar no grupo do Discord. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso checar o que é padrão, né? Que é se nós é trampo está de exílio. Está exilado. Então, vamos checar. Nós é trampo. Meu Deus, o que que... Gente! O que a pessoa tem na mente... Pra ficar dirigindo uma Kombi dentro da cafeteria enquanto tá rolando recrutamento? Não, olha. Tá. Nós é trampo não está exilado. Gente, quem é aquela pessoa? Tá. Ok. Nós é trampo não está exilado. E a única mensagem que ele teve em relação ao grupo foi alguém que estava alistando ele e ele não foi aceito. Mas agora eu irei aceitá-lo, pois ele teve uma melhora significativa. A gramática foi ótima. Não tive tempo de perceber algum erro gramatical. Mas, pelo que eu vi, o básico, pelo menos ele sabia. Então, eu vou anotar aqui o senhor primeiro sargento. G-Bai-Cachu. Então, ó. G-Bai-Cachu. Eu vou colocar aqui o aprovado foi o nós. É trampo. E qualquer coisa eu digo pra ele entrar no grupo, né? Obrigatório. Observação Samuel Lossen. Deu reset. Resetou, vai. Resetou na parte da print. Então, eu não consegui tirar print com ele. Aí, eu coloco aqui a imagem. É muito, tipo, anticlimático, pois vocês não estão vendo nada. Mas, eu tô anotando aqui tudo certinho. Então, ó. Aqui. Aqui. Irei revelar se você foi aprovado. Depois do jeito que eu escrevi revelar, eu não vou nem... Eu vou só dizer parabéns. Parabéns. Foi aprovado. Solicite para entrar... Inclusive, solicite entrada no grupo do exército. Para que eu possa lhe aceitar. Eu acho que ele teve uma performance muito boa. E que ele merece. Sim, senhor. E, inclusive, não foi mostrado pra vocês porque eu despausei depois. Mas, ele tava com a gramática correta até fora do portão. Geralmente, os civis não mantêm esse tipo de gramática fora do portão. Me diga quando tiver solicitado. Enquanto isso, eu vou enviar a mensagem. Opa, cedido. Posso sair do jogo? Pode, contanto que solici... Ah, tá. Mas, não é de PC? Certo. Aí, eu vou... Enviar aqui a mensagem. O obrigado não deveria estar com a letra maiúscula, mas, beleza. E tá rolando tiroteio. Sairei e mandarei pedido para o grupo. BPS. Já tava cedido, mas tá bom. Cedido. Dispensado. Primeiro... Obrigado a ele pelo auxílio. Ele foi de grande ajuda. Ele ou ela, né. Eu sinto muito se eu não conseguir reconhecer antes. Vejamos o que ele tem a dizer. Tã-tã-tã-tã. Momento de revelação. Eita, ainda tá rolando tiroteio. Inclusive, vai ter uma queima de fogos. Candidato, senhora aceitaria ir um PVP com minha pessoa? Olha aí! Bom, não vou terminar o vídeo ainda, gente. Vou fazer um PVP aqui. Eu tô com uma FAO. Eu vou dizer pra ele utilizar a FAO. Utilize a FAO. Beleza? Eu tô com o teclado longe, então eu peço... Que vocês não sejam muito julgadores comigo. Mas vamos lá. Olha aí! Eu tô todo louco. Bah! Morri! Meus parabéns! Olha aí! Depois dessa derrota ridícula que eu tive, eu tive que pedir uma revanche pro cara. Pra eu poder demonstrar pelo menos um pouquinho da habilidade que eu tenho. Olha aí no que deu. Beleza? 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 Beleza. 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 A revanche deu certo. É aquilo né gente, quando vocês estiverem quase morrendo, nunca se desesperem. Mantenha o foco, que vocês acertam 3 tiros, vocês ainda tem a chance de ganhar. Mas cadê ele pra eu saudar? Porque ele é muito bom, ele tem total capacidade de se tornar um candidato. Eu só não sei exatamente onde é que ele tá. Eu acho que ele vai vir pro mesmo lugar onde a gente tá. Será que ele vai querer tipo o mega desempate? Beleza gente, esse foi o vídeo, ok. Eu fiz um recrutamento e ainda lutei, ou melhor, eu fiz um PVP com uma pessoa da mesma patente que eu. Eu acho que aquele cara com certeza deveria tentar passar nos exames do BFE, da divisão BFE. E é esse o vídeo gente, obrigado por ter tido até aqui, ok. Eu gostei de ter feito um recrutamento onde tinha literalmente 3 policiais olhando pra mim, só tipo checando se tava tudo certo. E gostei muito do auxílio que recebi. Eu achei todo mundo que me auxiliou muito profissional. E a musiquinha do hino tocando nos meus ouvidos e o meu fone tá estouradaço, porque eu tô usando o fone de bluetooth. Mas muito obrigado por terem atido até aqui. Espero gravar muito mais Exército Brasileiro e espero no futuro me tornar um subtenente também. Enfim galera, falou, até o próximo vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!